Ela já acordou. Você não tá preocupada? Ela nem viu que a Bonnie levantou. Acordou, amor da mãe. Ela acordou. E pronto. Acabou o sufoco, viu? Ela acordou. Já tá bem. Devagar, é neném. Vai deixar descansar, Bronte. Já vem um outro agora. Nossa, até parece que ela ficou muito tempo fora de casa. Olha o desespero. Viu, bebê? Chegou. Deixa ela descansar. Precisa descansar, tá? Ponto, neném da mãe. É, a Bonnie chegou, filha. Tá, Bronte? Tá bom, já sei. Vem aqui. Eu vou devagar, gente. Nossa, os bichos... É muito estabanado, olha. Ela não pode levantar, Berg. Ela tem que ficar deitadinha. Para. Calma. segurar. Segura aqui, ó. Que eu não aguento esses dois, não. Vem cá, papai. Vem cá, papai. Vem cá. Vem cá, papai. Vem cá, papai. Vem cá, papai. Vem cá, papai. Vem cá. Vem cá, papai. Vem cá, papai. Vem cá. 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 Vem